Não, aqui ó, o melhor time de Minas tá aqui, ó. Tá aí o Celso Donato, representante da Caldeira. Você tá invicto na temporada, Fael? Você tá invicto na temporada, Sérgio? Na Libertadores? Você tá disputando a Libertadores? Não, aqui ó, campeonato invicto, melhor time de Minas. Pode sentar aqui, cara. Divide o barraco aí, gosta de mim. Melhor time de Minas. Divide o barraco com vocês aí, que o Mineirão é meu, eu fico aqui, ó. Maior espaço. Porque ele é gordinho, ele ocupa muito espaço lá. Você tá abrindo os braços, Jair? Hã? Tá abrindo os braços? Não tem um cantinho aí pra mim? Cantinho? Eu moro aqui em BH, mas ele é de posse de caldo. Você tá representando a Caldense aqui, semifinalista do Campeonato Menino. Não, sinceramente. Posso, seu Jair? Calma. Ele te pediu com tanto carinho, seu Jair. Seu Jair, eu tenho o maior respeito pelo senhor. Até porque o senhor já treinou a Caldense. Justamente. Entendeu? Eu tenho uma identificação com o posse de caldo. Agora é o seguinte, o Toledinho vendeu o passo. Passou o passo. Ele falou assim, ó, quinta e sexta, a bancada é da Caldense. Eu aprovo. Que trairagem, hein? Já perderam o estádio. Ô, Toledo, você é traído, Toledo. Você tá vendendo a gente aí, ué? O que é isso? Não, não faço, não. Perderam o estádio e vai perder o lugar da bancada. Sinceramente. Você precisa me embosar? Nós podemos ficar juntos. Então dá um espacinho aqui. Dá um espacinho aqui, Jair. Senão eu vou ter que sentar no lugar do senhor aí. O Toledinho passou no lugar da bancada. Não, não. Você tá sentado. Você vai expulsar a americana, eu ajudo. Aqui, ó. Vamos aqui decorar a mesa. Não, não, não. Você vai expulsar. O cara já perdeu. A veterana aí, ó. Ele já perdeu o estádio. Agora vai perder o lugar da bancada. Campeão Mineiro de... 2015? Ixi, mano. Campeão Mineiro de 2015. Segura a camisa pra ele. Você vai botar a camisa bonita. Como é que você vai prendê-la aí? Peraí. Você falou que vamos ver aqui e não vamos dar um jeito. Ele já perdeu o lugar. Ah, aqui, ó. Já arrumei aqui, ó. Vamos prendê-la agora. Vai ficar bom. Já que a Meriquinha tá cedendo lugar pra nós. Deixa eu colocar o São Vitor pra te ajudar aqui. Olha ele aqui, ó. Você colocou o pé na camisa da Caldeira e já abençoou a camisa. Não, não tem problema, não. Eu não ligo pra cabalada rural, não. É? 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 Eu sou caçado brasileiro. Vou falar...